Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Celso Amorim, que fez o Brasil passar uma vergonha enorme num evento lá em Washington ao discutir com o Dan Baer. Os dois estavam compondo uma mesa redonda sobre assuntos de geopolítica e o Celso Amorim veio com aquele pensamento velho, aquele pensamento comunista de cabeça branca, aquele pensamento ultrapassado, que é tão típico do governo Lula, para tentar criticar os Estados Unidos e defender ditaduras no mundo todo, porque foi isso que ele fez. Ele virou o grande defensor das ditaduras. Por exemplo, esse caso aqui, ele criticou o Irã pela forma como trata mulheres e comparou isso com a pena de morte nos Estados Unidos. Olha só, a gente está falando de pena de morte nos Estados Unidos que existe para crimes absurdamente hediondos, são pouquíssimas pessoas que são executadas todo ano, é uma coisa absurda. Eu também sou contra a pena de morte, eu já expliquei para vocês, pelo motivo simples de que a justiça erra muito. Então, você ter uma pena de morte, você arrisca cometer um erro e não ter como reverter esse erro. Mas, enfim, comparar isso com a política de costumes, a polícia de costumes do Irã, o pessoal que bate em mulheres porque não está usando véu direito na rua, e é pena imediata, é espancamento imediato, várias morreram recentemente lá no Irã. Por conta, comparar essas duas coisas é um absurdo completo isso daí, só podia sair da cabeça de comunista de cabelo branco, esses comunistas de cabelo branco do Brasil, cambada de otário atrasado que está com a cabeça ainda na década de 1950 e não consegue superar esse negócio, esse anti-americanismo todo. Essa notícia foi sugerida por Pense Diferente, Peter para Presidente, Trump é o Neo da Vida Real e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o que aconteceu? Teve um evento lá em Washington, um evento com vários participantes, e no meio desse evento teve uma mesa redonda entre o Celso Amorim e o Dan Baier, que era o embaixador dos Estados Unidos na OSCE durante o governo do Barack Obama. E eles discutiram vários assuntos lá, e o Celso Amorim passou vergonha atrás de vergonha. É o que eu falo para vocês, o Celso Amorim virou o grande justificador de ditaduras. Passou vergonha ao passar pano para o Maduro, passou pano para o Irã, passou pano para o Putin. Tudo quanto é ditadura, meu amigo, o governo do Lula acha lindo, sabe por quê? Pelo anti-americanismo, é exatamente a doença do Fidel Castro, né? Essa cabeça, esses comunistas de cabeça branca que tem no Brasil, o Celso Amorim, é o Lula, é o Zé Dirceu, essa turma toda velha. O que eu falo para vocês, o problema de ser velho não é ser velho de idade. Velho de idade, eu sou também velho. O problema é ser velho de ideia. O cara continuar com a ideia de 1959, né? Esses caras viram a Revolução Cubana como um negócio fantasma. Não porque Fidel Castro tirou Cuba das garras dos Estados Unidos e criou uma revolução, um paraíso comunista. Ele criou nada. O Fidel Castro destruiu a economia cubana com ideias tortas sobre comunismo e sobre justiça social. Esse pessoal está com essas ideias até hoje. Se recusam a acreditar que Cuba é um lixo, virou um lixo por conta das políticas comunistas do Fidel Castro. E ficam tentando justificar isso. Por quê? Porque eles estão empolgados com anti-americanismo. Anti-americanismo é o caminho do comunismo no Brasil. Por isso que eu fico muito com o pé atrás com algumas figuras da direita aqui no Brasil também, que são anti-americanas. Os Estados Unidos é muito errado. É muito ruim, não sei o que lá. A origem de todo o mal é coisa e tal. É lógico que os Estados Unidos não é perfeito. É lógico que tem um monte de coisa errada nos Estados Unidos. É lógico que há interesses do Brasil que conflitam com interesses dos Estados Unidos. Ninguém tem dúvida disso. Agora, do jeito que esse pessoal trata, chega a ser cômico. Então, olha só esse primeiro caso aqui. Olha só a fala do Celso Amorim. Eu me desculpe falar isso também. Talvez eu não deveria. Ele diz que, desculpe dizer isso, eu acho que eu não deveria falar assim, mas eu acho que há um certo tom religioso na maneira como os americanos veem isso. Eu não tenho nada contra... Bem, eu não concordo com a maneira que as mulheres são tratadas no Irã, por exemplo. Mas eu não... Eu não tenho... Eu, por exemplo, não gosto da maneira como o Irã trata as mulheres. Eu não concordo com a pena de morte, que ainda existe nos Estados Unidos. Mas eu não concordo com a pena de morte que ainda existe nos Estados Unidos. Ou seja, o que ele está fazendo é uma equivalência dessas duas coisas. E, de novo, eu também não concordo com a pena de morte. Eu já expliquei para vocês. Eu acho que a pena de morte é muito arriscado. Eu que trabalhei em justiça, eu que fui advogado... Eu não fui muito advogado, não. Mas eu trabalhei no estágio, num G-Crim aqui no Rio de Janeiro e tive contato com esse pessoal. Isso é uma coisa de erro que tem nesse negócio, cara. É muito erro. É muito... A justiça é muito falha. Você ter pena de morte está arriscado você matar uma pessoa e depois não ter como voltar ela de novo. Não ter como compensar o erro da justiça. Se a pessoa está na cadeia, mesmo que seja uma pena perpétua, em princípio, se descobrirem amanhã que ela é inocente, você pode tirar a pessoa da cadeia, pode recompensar ela de alguma forma, dar dinheiro, indenizá-la, não sei o que lá. Você tem uma forma de compensar... A pena de morte não tem o que fazer. Você vai reviver a pessoa? Não tem como, né? Então, eu concordo que pena de morte é uma coisa ruim. Mas a pena de morte nos Estados Unidos, hoje em dia, é aplicada no máximo a 16 pessoas por ano. Ou alguma coisa em torno disso. E é extremamente raro. E só crimes muito hediondos. E em determinados estados, nem todos os estados americanos têm pena de morte, né? Você querer fazer uma equivalência disso com o fato do Irã que espanca mulheres na rua porque não estão usando um véu, caramba, que absurdo isso, cara, não tem nenhuma comparação a esse tipo de coisa. Quem é religioso é esse idiota do Celso Amorim. Lembra? Comunista. Comunista não gosta de religião, lembra dessa história? Comunista, a religião passa a ser o comunismo, meu amigo. Na União Soviética, era proibida a religião. Você não podia ter religião na União Soviética porque a religião era o comunismo. A China, até hoje, a China deu uma abrandada nisso daí, né? Mas ainda tem muita religião proibida lá na China. A religião tem que ser autorizada pelo Estado. Não pode ter grandes igrejas e não sei o que lá. Cheio de limitação isso daí. E aí, os Estados Unidos é um país profundamente religioso, né? E aí o Celso Amorim tem coisa contra isso. E aí fica querendo comparar com o Irã. O Irã é uma teocracia. É muito pior. Por quê? Porque você tem uma lei baseada em costume religioso. Você tem um grupo que não é um congresso. Não são as pessoas que definem a lei. Não. É o que é ditado por um grupo de religiosos que define o que é a lei no Irã. Isso é uma coisa terrível, bicho. Porque esse pessoal tem as ideias mais malucas do mundo. Um extremo conservadorismo sem sentido algum. Essas leis de... Ah, não. Tem que usar o véu. Tem que se cobrir toda. E não sei o que é lá. Porra, caramba. Que coisa ridícula isso, né? Enfim. Então, o que ele fala aqui é um absurdo nesse sentido. Comparar essas duas coisas. E é exatamente assim que o americano responde a ele. Então, ele está falando que o Irã... Ele está falando do Irã aqui. Ele está tentando justificar o Irã. Ele está justificando por que o Brasil tem relações com o Irã, que é um país terrorista, um país que agride Israel, agride os vizinhos no Oriente Médio. Ele diz que é um país muito grande, são 80 milhões de pessoas, que têm uma religião muito importante. Ah, mas... E aí? Então, por que não? Quando eu servi como embaixador dos Estados Unidos, o meu líder... Aí ele responde aqui, o embaixador responde, quando eu servi como embaixador nos Estados Unidos, a minha tarefa menos preferida era ter que defender isso, a pena de morte. Então, ele está falando que ele acha que realmente os Estados Unidos deveria acabar com a pena de morte, não deveria ter pena de morte. Agrivedo. Ao mesmo tempo, eu vou dizer para você que você traçar uma equivalência entre a pena de morte nos Estados Unidos e o regime do Irã não é moralmente aceitável. Caramba, é óbvio que não é. É óbvio que é vergonhoso você chegar a esse nível de comparar essas duas coisas tão sem sentido. A polícia de costumes do Irã, meu amigo, caça a mulher na rua, espanca na hora, não tem legítima defesa, não tem tribunal, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem nada. Encontrou a mulher em violação do que eles acham, que é a regra lá, divina, de sobre como é que a mulher tem que se vestir, eles espancam a mulher e espancam com violência. Como eu disse para vocês, o caso da Marsha Armini, ela acabou morrendo, ficou em coma dois dias e morreu. Meu amigo, você não fica em coma por um tapinha ou uma coisinha, não, para ficar em coma e morrer uma mulher de 19 anos é realmente um espancamento que ela sofreu, né? É moralmente inaceitável esse tipo de coisa ficar o Celso Amorim dizendo isso. E eu acho que isso mina a moral daqueles que fazem esse tipo de equivalência, né? E olha só, o que ele fala aqui eu acho que é uma coisa muito importante porque o Celso Amorim é o chefe, é o líder daquela turma que acha que geopolítica você faz por interesse. Não porque o Brasil tem que tomar as decisões conforme o interesse do Brasil. não tem certo e errado, não tem bom e mal, não tem, não, é tudo que interessa e o que não interessa para o Brasil. E isso é falso, é falso, existe sim certo e errado e você se posicionar do lado errado, você está perdendo pontos, está perdendo credibilidade, você mina a sua capacidade de no futuro fazer acordos corretos, né? Porque como é que você vai fazer acordo com alguém se você vai sempre buscar o lado melhor para você? Para para pensar, um acordo o que é? Um acordo é justamente quando você aceita alguma coisa que você não quer em troca da outra pessoa aceitar uma coisa que ela também não quer mas que beneficia você. Isso é um acordo, né? Todo mundo faz isso, né? Você vai alugar um imóvel e você assina um contrato, né? O dono do imóvel preferia ficar com o imóvel dele lá parado. Não, mas não, ele vai deixar você morar no imóvel dele. Você preferia não pagar aluguel, mas você vai pagar o aluguel para poder morar no imóvel do cara. Cada um cede de um lado e a coisa funciona. Agora imagina você fazer um contrato com alguém que tem essa ideia de que não, que eu tenho que seguir o que é melhor para mim. Não tem lógica, você não chega a lugar nenhum, né? E isso daqui é o tom da diplomacia brasileira. Essa ideia idiota, sem sentido algum, de que temos que seguir o que é melhor para a gente. Não, não tem. A gente tem que seguir o que é correto. Aí depois que você decidiu o lado correto, a coisa correta, aí sim, dentre várias opções mais corretas, você pode escolher a opção que é melhor para você. Aí eu concordo. Mas jamais justificar um regime como o do Irã, um regime assassino, um regime totalmente ditatorial, porque é melhor para o Brasil, porque o Brasil ganha com isso de alguma forma. Não, não é justificado. Você queima o seu filme na geopolítica mundial, né? Aqui, outra coisa que ele ficou aqui. Não, você não vai destruir a Rússia. Isso nunca vai acontecer, disse Celso Amorim, ou criticar as sanções e não sei o que lá. E aí entrou num monte de justificativas históricas para dizer por que a guerra da Ucrânia, por que a Rússia podia invadir a Ucrânia. Amorim, olha só, o que acontece é o seguinte, a Rússia, existe uma história enorme entre Ucrânia e Rússia. Não precisa entrar nisso. Basta você ir a 1991, quando a Rússia assinou um tratado reconhecendo a independência da Ucrânia e as fronteiras de 1991, que é o que a Ucrânia quer. Depois, em 94, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 30 anos atrás, a Rússia assinou de novo o protocolo de Budapeste em que ela novamente reconheceu as fronteiras da Ucrânia e mais, jurou defender a soberania da Ucrânia nas fronteiras definidas em 1991. E aí agora, você me dizer que não, porque na época de Pedro Grande, na época de Catarina, não sei o que lá, meu amigo, se a Rússia tivesse alguma coisa, ela não teria assinado o contrato. O que o Putin faz é exatamente a mesma coisa, é a política do que, só me interessa o que é bom para mim. Então, ou seja, você assinou um contrato, você assinou um acordo, você definiu uma coisa, agora não, agora mudou o que eu quero, eu quero outra coisa, então eu vou lá e vou fazer o que eu quiser. Esse tipo de posição é indefensável. O Brasil queima pontos cada vez que tem esse tipo de política é idiota em qualquer assunto internacional. E aí fica nesse negócio aqui de que ele, igual os Russets que vem falando, não porque eu, ah, mas os Estados Unidos invadiu o Iraque. É, invadiu, eu também achei errado isso, mas o Iraque, os Estados Unidos nunca invadiu com o interesse de anexar o Iraque. A Rússia quer anexar a Ucrânia, fez até supostos referendos na Crimeia e no Donbais e coisa e tal para anexar a Ucrânia, o que é um absurdo, não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, o idiota do Celso Manhã ainda falou do Maduro, falou que não porque a questão do Maduro que ele vai, aqui fala os casos do Putin, da pena de morte e também falou do Maduro que diz que ia promover um banho de sangue se ele perder a eleição e coisa e tal e ele falou que não porque no final das contas isso é uma coisa da revolução, é a coisa da histórica venezuelana e não sei o que lá, ou seja, luta de classes venezuelana. Repara, esse pessoal está velho e pior, não é velho biologicamente, não é velho das ideias, esse é o problema, né? Aqui, a RT elogiando o Celso Amorim, não porque ele criticou as sanções, a Rússia, não sei o que lá e coisa e tal, olha o absurdo a gente ficar se colocando do lado de agressores, a Rússia está errada, não existe outra forma de colocar isso, a Rússia agrediu um país ao lado, ah, mas interessa para o Brasil fertilizante, eu também critiquei Bolsonaro na época do Bolsonaro, quando ele veio com esse papo de fertilizante, tem fertilizante que o mundo tem, tem fertilizante no Canadá, tem fertilizante na Mongólia, tem fertilizante na China, tem fertilizante no mundo inteiro, a gente pode comprar fertilizante de um monte de lugar, não precisava comprar da porcaria da Rússia, fertilizante sujo de sangue é ruim, Bolsonaro foi meio por esse caminho também, verdade seja dita, ele acertou muito mais do que errou em política externa, mas nesse caso da Rússia, ele errou, o Lula não, o Lula é muito pior, o Lula errou sempre, o Lula seguia por esse caminho, que aliás é o mesmo caminho do Getúlio Vargas, de querer não temos que negociar, vamos fazer com o doce para depois a gente exigir alguma coisa dos Estados Unidos para entrar na guerra do lado certo, foi o que fez o Getúlio Vargas, isso queima o Brasil, queima a nossa imagem na diplomacia exterior, enfim, é esse o absurdo da coisa, aqui ó, o pessoal do Estadão fala muito bem aqui, a verdadeira função do Celso Amorim é justificar, é justificador geral dos opressores, justificador de ditadura, Lula é um amante de ditadura, o pessoal da cartinha da democracia está devendo a todos os brasileiros um pedido de desculpas, porque botaram no poder um cara dizendo ser democrata, dizendo que é defender democracia, e é um cara que ama, chupa a piroca de cada ditador do mundo, o Lula se ajoelha, bota o Brasil de joelho na frente e chupa a piroca de cada ditador que tem no mundo, é um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí